Oi gente, ó, começou a nossa gravação, Bruno, vem cá, vem cá, ó, 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 dá pra eu comprar isso aqui, ó, é dinheiro de verdade, ó, ó, que bosta, oi gente, eu vou botar um filhote, deixa eu ver um filhote aqui, ó, peraí, peraí, que besteira, vou fazer um, um, agora eu vou ter que, vou apertar, vou apertar nesse aqui, peraí, não, vou apertar nesse, ai, bonitinho esse aqui que eu escolhi, e essa aqui, essa gatinha aqui, deixa eu ver, não gastei muito não, ai, bonitinho, aqui, meu gato da vida real, ai, ele nem é tão grande assim, peraí, ele tem esse negocinho aqui na barriga dele, peraí, cadê pele, 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 ai, ó, pele aqui, ele tem isso aqui na, na, na barriga, ó, isso aqui que ele tem, vou salvar, pronto, ó, bem legal, é assim que ele é, exatamente assim, peraí, eu acho que o olho não tá certo, ele não tem coleira mais, toda hora roubando a coleira do bicho, eu acho que, é assim que o olho dele, eu já esqueci, toda hora eu esqueço, as coisas, pra tá mais claro, não, tá errado, esse olho aqui não, ó, mais ou menos assim, vou deixar assim, tal, ó, 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 botar outro gato agora, fazer o, vou fazer o, 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 gato aqui, peraí, botar tudo, tudo, isso aqui vai ser difícil, vou botar, vou botar esse aqui, vou botar esse aqui, ó, esse aqui é pequenininho, ó, botar ele mais pequenininho, ó, assim ficou legal, bonitinho, pequenininho, essa coleira, eu gostei, os olhos, os olhos, os olhos vai ser os amarelos, pé, deixa assim mesmo, ó, 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 é legal, Virar a câmera toda assim, toda errada, hein, ih, bastei demais aqui, ó, tá bom, eu acho que eu vou deixar o rabo, ele não fica muito legal, não, deixa eu botar outro rabo, rabo, a minha língua tá encostando no fone aqui, Cadê a cauda? Ai, meu Deus, da minha cara aqui, a cauda, não tô vendo, meu gato já tá aqui, já, me perturbando, A cauda aqui, ó, ó, essa cauda aqui, ó, bem legal essa cauda, ó, prontinho, Peraí, peraí, tá calor demais, fica aqui no vento verde, eu tô nem aí, se tá um ventão aí, paro de vento aí, ó, 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 acho que eu vou botar o gato preto agora, peraí, deixa eu ver se vai ficar legal, Não, por que que não fica legal isso aqui, eu quero escolher assim, ai, não fica legal, tá feio, ó, fica legal assim, vai deixar assim, A orelha do que tá aqui, tá aqui, tá aí, pronto, foi, fica legal, a ponta da cauda, peraí, Ah, é, tá, deixa assim, peraí, não, fica legal, deixa assim mesmo, que eu já fiz besteira, vou deixar assim, Esse aqui, esse aqui é o último gato, Dá um gato, me acabei de fazer um gato feio, não ficou muito legal, mas, vou deixar assim, ó, Tudo é peludo esse daqui, ó, um, dois, três, peraí, deixa eu carregar isso aqui, Olha, esse aqui que é legal, ó, eu pintei a cauda dele aqui, ó, E esse aqui, deixa eu ver, esse aqui não tem rabinho, vou botar um rabinho? Ahn, não, eu vou deixar assim mesmo, vou usar esse aqui, que esse aqui foi o primeiro que eu fiz, Peraí, e esse aqui? Esse aqui eu nem lembro, ó, maneirinho, é legal, Esse aqui que eu vou usar, ó, bem legal esse aqui, ó, ó, vou usar esse, depois eu bato o outro, Ó, falando aqui, eu sempre gosto de ver os comentários, os comentários, não, o chat, Tô travando muito, tô conseguindo mexer, ó, peraí, o negócio aqui, Acho que dá pra ver, ó, acho que estou ali, ó, não, aquele ali é grama, ai meu Deus, tô ficando doido, Vou fechar a janela aqui, peraí, Com um aloizão ali, peraí, O microfone na minha boca, meu Deus, Oh, os gatos sumiram, Só tem um no, 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 no coisa aqui, Nem a ninguém, Ó, uma raposa ali, Meu Deus, eu lambi o negócio aqui, Olha isso aqui, Só tem um ali, ó, acabou de passar um ali, Ah, não é água, Tô ficando doida, Ah, não tem nada aqui mais pra fazer, Vou ficar aqui, não, fica aqui não, Não tem ninguém, Ó, vinte e menos nesse negócio, Vou ver o outro, Só um, Mais nada, Vou ficar aqui, Vamos entrar aqui, Nessa bosta, Ó, Ó, legal, Engraçado Tá muito baixo Deixa eu aumentar mais Deixa eu aumentar aqui Ó Ó Aqui tá bom Assim Assim tá bom Tá muito perto aqui o fone Vou botar aqui O gatinho deitado ali Eu vou ficar em cima dele Pera aí Vou ficar aqui Ficar em cima dele Pera aí, senta O bicho não tá sentando Ah Pera aí Por que meu gato não tá andando? Tá tudo errado aqui Tudo errado Ficar em cima dele Graçada Olha isso aqui Olha Do narizinho Doa escua Narizinho Ué Pera aí Bigode 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 Pera aí Eu vou botar Outro negócio Eu acho que o som tá muito alto Bigode aqui Eu vou ajeitar o bigode Pera aí Pera aí Bigode Tô travando muito Essa porcaria Olha o celular Pior O celular trava Tanto que eu não consigo Nem me mexer Direito Cadê o que? Vou botar aqui Baixo aqui Ó Ó Ó Ó Aí ó Ficou legal o branco Porque daquela cor estranha Que eu botei E o cor não fica Não 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 Vou botar aqui Dessa cor Carrega Carrega Aqui Carrega Não salvar Ai meu Deus Que isso? Pera aí Pera aí Cancelar Cancelar Que isso? Meu Deus Salvar Não é Carregar Que isso? Não é Deixa eu ver se eu não fiz Besteira, né? Tá, 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 tá Bota lá Eu vou apertar bem rápido Quando chegar aqui A letra Eu vou apertar na hora Perfeito Isso aqui Tá travando muito Travando Fazer levinho aqui Quando a gente corre Ó Levinho Ó No celular É tão travada Que isso eu não vou conseguir imaginar Ficou correndo Ó Gatinho aqui Deixa eu pegar Quero te pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Que isso? Tá, tá Não entendi aquilo ali Fazendo isso aqui Vamos lá aqui dentro Ó gatinho Eu quero pegar Oi gatinho Vem cá Eu vou te levar Pra passear Vem Ó Morreu Tá Tá morto em pé Aí Vamos levar De pra te passear Vamos levar você Peraí Minha voz aqui É É Vamos levar pra te Vou levar pra você Pra passear O som O som Ele fica Tudo assim 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 Não dá pra Sair Que burrice Pular aqui é difícil Eu não vou pular não Vou Só assim O que é Que que é isso Aqui O que é isso O que é isso O que é isso Pegou Gabi Sei lá O que Quero subir Na montanha Só que eu jogo Não deixo Ó Ó Olha que legal Bonitão Olha Dá pra tirar Uma foto Tá aqui Ó Ó Ó Ó Ó Agora deixa eu Largar o filhotinho Ó Esse aqui é o nosso lugar Deixa eu sentar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Vou daqui Não Dormi não O X O X O O O que que o O faz Tô apertando Tudo aqui Ah O O O É Coisa que é a tela Ah Engraçado Ai Menitinho Bichinho Ó Ai Menina Tem uma florzinha Na cabeça É uma menina Ou É só botar Uma florzinha Mesmo Acho bonito O que que tá escrito Aqui Só isso Mesmo Eu não sei nem Mais nada Ai É bonitinho Bichinho Ai É bonitinho Deixa eu Deixa eu botar aqui Pra dor Ó Dormi aqui Ai Que bonitinho Meu Deus É Precisa ficar perto Desse jeito Ih Foi embora Ai É bonitinho Correndo Tá todo bugado Toda bugada Vamos pular aqui Ó Peraí Peraí Esse aqui Dá pra pular De boa O outro Lá Eu me Quebro Toda Legal ó Vou pegar Ela Vai Vamos levar Ela demora Pra Apertar No negócio De Ah Eu não sei o nome Não Sei Vamos lá Eu tenho que parar Eu tenho que parar Eu tenho que parar De Não dá Não dá pra passar Ali A gente tá no meio Da floresta Cheio de neve Eu queria que eu tirasse Essa neve Mas tá legal Subir aqui Subir Aí Ó Ó Eu pensei que eu não ia conseguir Consegui Olha aqui Tudo falando em espanhol Lalalalalalala De Oh Andando sozinho Correr aqui Tudo bugado aqui Meu Deus Meu Deus Ah Deixa eu sair daqui Não dá pra ficar ali Que a minha tela buga toda Eu não sei Que que é aquilo ali Aquilo ali é o gato Que eu já falei Fala tudo em inglês E eu não vou entender nada Deixa eu Deitar aqui Pera aí Que isso? Ai Faz carinho Na minha barriga Eu quero carinho Ai Minha filhotinha aqui Pera aí Tá triste Tá com o rabinho Entre as patas Eu não tô conseguindo levantar Deixa eu pegar Ai já sei Pera Não Não O que que eu faço Aqui agora Pera aí Abre Abre o menu De saúde Ó Não tem nada aqui Ó Olha que bonito Esse gato aqui Por que que eu nunca faço Um gato bonitão Daquele jeito ali Vou escolher Outro gato aqui Pera aí Cadê Gato Salve Ó Vou botar esse gato aqui Não Eu vou botar esse gato aqui Colorido Pera aí Eita Meu Deus Carregar Pra van As tetinhas aqui Toda bugada Ai Minha gato Esse aqui é bonito Eu tinha aqui Pera aí Eu tenho uma cicatrizinha Aqui na boca Ninguém liga Eu quero carinho na barriga Não liga Olha minha patona aqui Dentro da câmera Olha minha barriguinha Dormindo aqui Vou dormir assim Pera Tô dormindo Pera aí Negócio errado Aqui no meu olho Mas eu vou deixar assim Eu que fiz isso Os gatinhos dormindo E eu dormindo também Dormindo Eu tô dormindo Deixa eu dormir Que engraçado Vou escolher outro gato aqui Agora Pera aí Botar Botar esse aqui Mouse Pera aí Mouse aqui Arrumando mouse aqui E o computador se mexe junto Com o mouse Meu Deus Ai Meu gatão É É Esse gatinho aqui Oh 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 Então É Ficar em cima desse gatinho Aqui Pera aí O gorilho aqui Pera aí, tô mexendo aqui no Coisa que não vai Tirar essa posição aqui Ah, o bicho se mexe Se mexe Eu falei se mexe Eu tô falando Isso é errado, pera aí Tô fazendo um negócio engraçado Ah, não gostou não Tô apertando tudo errado aqui Ai, engraçado Ai, o gatinho tá bravo Olha esse aqui pequenininho Bonitinho Aí, tá até com as orelhas aqui Ah, miau, miau Graçado Sai de cima Até que tá bravo comigo Meu Deus Meu Deus Ah, meu Deus Ai, tô preso Melhor eu sair daqui Ah, cheio de gato Pera aí, tô conseguindo me mexer Olha esse aqui, que bonito Pera legal Sai, sai, sai da minha frente Tô presa nessa porcaria Oh, é pra abrir a porta Olha lá, o gato ficou lá fora Pera aí Abre Abre aqui que eu vou abrir pra você Abri aqui Abri aqui, abri aqui Já abri Abri Já abri Ué, ué Não tô conseguindo abrir aqui Tô conseguindo abrir Tem que aparecer o botão pra me abrir Porra Abri aqui, ó Sai Ó É pra deixar essa porta aberta E não vou morder vocês Deixa eu escolher outro gato aqui Ah Vou botar esse aqui agora Ó Esse aqui é bonito Ó Esse aqui que eu gosto O que que eu gosto O que que é isso aqui Eu quero muito mamãe Que essa que é minha mãe nenhuma Engraçado Ó aquele que bonito Esse aqui, ó Aquele ali Ó, esse aqui que é bonito Aquele laranja Com laranja com branco Eu quero pegar esse gatinho aqui Está portou Eu quero pegar ele Deixa eu escolher outro gato Deixa eu ver Ah Eu acho Esse aqui, ó É Esse 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 Estão falando aqui No Quase que eu falei comentário É comentário? Eu acho que não é comentário não Acho que é mais fácil falar no chat O fone O fone não Tudo errado Esse porcaria Deixa eu pegar esse gatinho aqui Deixa eu pegar Pega Pega ele Te levar pra montanha Igual eu levo todos os gatinhos Ó Deixou aqui sozinha Fiquei triste Olha eu aqui Tô triste Tô triste Eu Tô triste Ó Tô nada Tô muito feliz Assim Que 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 ele é Que que ele ali Que que você Folha Não Pera aí Tinha um negócio pra me pegar aqui Ah Depois eu vejo isso Ai Que ele é pular Apertando tudo Ao mesmo tempo Ó Gatinho aqui Olha esse aqui Pequenininho Ó Vou pegar esse Quero pegar Não dá pra pegar ele Quero pegar Quero pegar Ai Pega 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 ele Vem gatinho Vem gatinho Eita Bugado Eita Bugado Tá bugadão Ele Bugou Bugou Olha lá É engraçado Ah não Ele que tá fazendo isso Eu queria fazer isso também Pera aí Que que é isso aqui Que eu apertei Pera aí Eu apertei Num negócio aqui Ó A câmera aqui Ó Eu queria apertar Tudo junto Ah não Ó Eu quero Fazer um negócio Aqui Ó Tira 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 isso aqui Tira Pera aí Ó Pera aí Eu vou apertar Num negócio Eu não consigo Ai Eu tô tentando Fazer um negócio Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Ah Morri Ah Cansado Fecha a porta Não fechou Ai Tá fechando Vai ficar todo mundo lá dentro Pera aí Ah 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 Ó Isso aqui é agachadinho Eu esqueci A gente agacha Ah No B No B Apertar no B No B não vai Ó Eu fiz um negócio aqui Ah E no X Devo apertar no X Ó Vai E no V No V não faz nada O que é isso aqui que eu fiz? Ó No V não tá acontecendo nada Pula Pula Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ó Que ele é bonitinho Que ele é ali Eu queria fazer um gatinho fofinho Daquele jeito Eu não consigo fazer gato bonito Nessa porca aí Deixa eu ver aqui Apertar aqui Ah O mapa É Não sei aqui não Ó Eu nunca consigo achar aquele negócio aqui Isso aqui é o Chat Isso aqui não é nada Isso aqui não é nada 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 L O que o L faz? O L não faz nada Ué Buguei Peraí Peraí Buguei Eu não tô conseguindo mexer Socorro Socorro Peraí Agora é o que eu vi O que eu tava fazendo Ah Por que eu não tava conseguindo me mexer? Peraí Deixa eu apertar no L Peraí Não é Não faz nada O P P também não faz O P Peraí Apertar no L Errado Peraí Lampiu Eu tô apertando em tudo Eu não sei onde outro tá Olha lá Ele tá tudo ali atrás Aquele gatinho preto Eu não sei onde é isso Eu vou apertar em tudo Até eu achar isso aqui Vou apertar em tudo Faz nada Já chega Eu não vou procurar isso aqui não Não vou procurar isso aqui Eu fiquei 500 dias procurando isso aqui Eu acho Sai desse Pouca Aqui Negócio aqui Pode sair daqui Guarda a savana Tá tudo malosta Não Que? Tá, tá Tchau, gente Vamos começar outro vídeo